Música Mais um A Galera no Jogo começando o nosso especial da Copa do Mundo E hoje, Bruno, o tema é dedicado às mulheres Nossa, um tema delicioso, mas a almarada também não vai ficar de fora não O tema é o seguinte, quais são os bonitões, os gatões da Copa? Primeiro tempo começando e a gente quer saber o seguinte Quais são os bonitões da Copa? Ah, eu gosto do Hulk Ah, o Hulk, sem dúvida Moreno, alto, joga bem, arrasa Cristiano Ronaldo, é claro Sério? É o único Ao meu ponto de vista, sim Ai, que perna Você é aquele tipo de mulher que fica no jogo, olhando para cada um Olhando para as pernas? Claro Você até esquece da bola? Neymar, Fred Mas é Hulk Vocês acham que mulher entende de futebol? Não, a maioria não Eu acho que tem mulher que entende Agora, Marcos, você acha que mulher entende de futebol? Lógico, ela fica olhando o dia inteiro para a perna do cara Tem umas que entendem e outras só vão para atrapalhar Ou ficar enchendo o saco para ir embora depois Impedimento Quando acontece no jogo, você sabe? Não Impedimento Gol Sabe o que é gol, gente? Ela sabe Gol, ela sabe o que é gol Ah, eu fiz gol contra Foi eu Você acha que existe muita Maria Chuteira por aí? Com certeza O que? Muita? Só porque o cara é famoso, ganha bem, tem um corpão, acha que... Desconcentrei Acho que é mais pelo dinheiro mesmo Acredito eu que o pessoal de jogador de futebol, automaticamente o salário de cara é atraente Tem muita mulher aí que só quer saber do cara, se ele foi jogador Gol! Gente, é com muito bom humor que o nosso jogo acabou Mas foi muito bom A gente volta sábado que vem com mais galera no jogo Perdi o número de tantos gols, foi lavada